Música O deputado Maurício Escudilar que entregou uma moção de aplauso a delegada Eliane Chaves que comanda a DPCAMI, Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá A unidade completa 33 anos, ela e a equipe compareceram à Assembleia Legislativa para a homenagem É um trabalho muito importante, evita uma série de crimes, evita desajuste social, problemas familiares É feito com muito carinho, com muita dedicação, ininterruptamente e a gente tem que reconhecer Então pela dedicação à delegada Eliane que tem uma história, essa equipe da delegacia que tem uma história É bom ser reconhecido, servir de exemplo e motivar outros policiais e outros profissionais a trabalhar Então é uma homenagem a eles, a Polícia Civil e a Santa Catarina A delegada lembrou que a DPCAMI de Araranguá é uma das mais antigas do Estado Ela falou da importância do reconhecimento ao trabalho de combate à violência Realizado no município do sul de Santa Catarina ao longo dessas três décadas Imagina hoje a importância que tem uma delegacia da mulher, isso há 33 anos Quando esse assunto ainda não era muito debatido Então abriram as portas dessa delegacia especializada em Araranguá As mulheres viram ali uma oportunidade de poder denunciar a violência sofrida Se até hoje algumas ainda têm dificuldade, imagina naquela época Então eu acho muito importante a gente ter esse momento de poder agradecer E honrar a todos os policiais que já trabalharam ali E acompanharam toda essa mudança da sociedade com relação aos direitos da mulher Obrigado 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 Obrigado.